O STJ manteve uma decisão da Justiça Potiguar que condenou um clube de futebol a pagar a indenização a um policial militar ofendido por um atleta durante a partida. Ao vivo do STJ, a repórter Ana Carla Mourão tem mais detalhes dessa decisão. Boa noite, Ana. Boa noite, William. Boa noite a todos. O jogo foi em abril de 2008. Um policial foi solicitado para fazer a segurança do árbitro durante o intervalo da partida. No meio da confusão, ele acabou esbarrando, sem querer, em um dos jogadores. De acordo com o PM, o atleta ficou nervoso, começou a gritar e a chamá-lo de macaco. O atleta nega as acusações, mas no segundo tempo ele foi expulso e preso logo ao sair do campo em flagrante pelo crime de racismo. O TJ do Rio Grande do Norte fixou uma indenização de R$ 2 mil, valor corrigido com juros. O América entrou com recurso aqui no STJ. O ministro Luiz Felipe Salomão entendeu que seria necessário um reexame de provas, o que não pode ser feito. Por isso, foi mantida a decisão do TJ local e o policial terá que ser indenizado pelo clube. William. Obrigado, Ana Paula.